Música Acusado de liderar quadrilha de tráfico de drogas no Rio de Janeiro tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o homem conhecido como Bigode liderava a quadrilha chamada de Comando Vermelho. Ele coordenava a venda de drogas e determinava a execução de inimigos. Segundo a acusação, o homem também recebia e distribuía armas para os demais integrantes da quadrilha e mesmo depois de preso, continuou a gerenciar e dar ordens aos participantes do Comando Vermelho. A prisão preventiva de Bigode foi decretada após investigações da Operação Constantino II. Depois de ter o pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa recorreu ao STJ, alegando o excesso de prazo e a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Ao analisar o pedido, o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, destacou que os fundamentos do Tribunal Estadual demonstram potencial periculosidade do homem e justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma.